Por que que fica assistindo? Pra dar as ferramentas pros novos estágios? Pra dizer, ok, cê tá indo bem, dá ânimo, ânimo. Pra lançar uma rede de salvamento de emergência Se impasses e desafios novos surgirem Aquela ferramenta não era suficiente Há que se transformá-la Agora, vai Pra manter o ânimo dele, né? Tá perto já, tá perto, ó, vamos lá Chegou Ultrapassou aquela barreira toda de nós Aí a gente se despede E vai curtir o sucesso Eu queria lembrar pra vocês Que Goethe diz que é muito difícil viver Sucessivos dias de sol E Freud pega isso pra tratar Dessa questão de como as pessoas Elas mesmas Criam embaraços quando elas alcançam o sucesso Porque muitas vezes é difícil sustentar o sucesso É mais fácil ficar Tentando alcançá-lo Do que sustentar essa posição Então, no plano de vocês Não esqueçam de incluir Medidas preventivas Pra que vocês não sabotem o sucesso de vocês E que vocês sejam capazes De sustentar infinitos dias de sol Porque vocês podem Vocês são capazes Não é? Mas será que um coach realmente ajuda? Essa é outra questão Pode fazer sozinho E ajuda Aí vamos escutar um executivo Da área de tecnologia da informação Olha lá Medidas, eu recebo Olha o que eles estão fazendo E dizer É isso que vocês realmente meant? Você realmente fez isso? E dê-lhes perspectiva Então assim Se vocês entenderem Se vocês entenderem Que vão escolher alguém Pensem que a persi... Hein? Não está ligado Pensem que o fundamental na escolha É que vocês tenham confiança na pessoa A confiança mútua Vocês na pessoa E a pessoa em vocês É fundamental E que vocês precisarão persistir Porque mudanças Sozinhos Ou Se estão sozinhos Tem que ter autoconfiança Forte Não pode acordar desanimado De manhã Se desanimou Olha no espelho Dá um baita sorriso E dizer Ânimo Vamos lá Vamos em frente Que atrás vem gente Seguindo Seguindo Vamos lá Não é? E persistir Porque o processo Não é linear Ele tem idas e vintas A gente tropeça Viu a escadinha lá? Tropeçou na escada Puf, quase caiu Pede ajuda Aprendam a pedir ajuda O entorno da gente Sempre tem as ajudas Que a gente precisa A gente precisa saber olhar E saber pedir Para conquistar aquela ajuda Não é? Em síntese Aprender a gerenciar a carreira Em tempos de mudança É fazer tudo isso Que eu estava colocando Sobretudo Acreditar em si mesmo E seguir Na direção Do seu desejo Não é? Dúvidas? Soltou do ouvidos? Isso seria Capacitação Sabe o que é? Eu diria que o passo da capacitação Ele está dentro do plano Você vai ao se autoconhecer Identificar o estágio em que você está E vai verificar que capacitações adicionais você precisa ter Para seguir no seu plano Entende? Porque como é que você vai definir em que você tem que se capacitar Se você não tivesse conhecido profundamente Entendendo o que lhe falta Para o lugar que você quer chegar Mais ainda Porque aqui você está se conhecendo e sabendo o que você porta Depois você vai lá para a inteligência de mercado E descobre que o que você quer fazer Precisa de mais uma habilidade que você nem tinha descoberto No autoconhecimento Tem que voltar para a fase anterior Não como erro Mas como complementação Essa capacitação O TOEFL, por exemplo Que a McKinsey exige Aí você descobre que tem que fazer TOEFL Será que o meu inglês está suficiente? Eu tinha avaliado que eu falo inglês Mas será que o nível que ela quer de TOEFL eu vou conseguir? Aí você volta, se autoavalia de novo E segue E vai Então eu tenho que fazer um curso de preparação para TOEFL, por exemplo E vou me capacitar Ou não Então se a capacitação prévia Você já porta Você tem um conjunto de capacitações hoje Você avalia o nível em que você está nisso Não é? Vai verificar Escolhe Faz escolhas genéricas sobre onde você quer estar Vai se informar sobre esse lugar Para ver se é ele mesmo o que você quer Vai perceber o que você ganha O que você perde nisso E aí se você decidir o que é aquilo mesmo Aí você vai se preparar ainda mais Então eu diria que assim Entendo o que você disse Capacitação está aqui o tempo inteiro Aí eu tipo assim Você podia me dizer Ah, Fátima, mas espera aí Como é que eu vou fazer autoconhecimento Se eu não estou capacitado para fazer isso? Aí sim Aí você vai se capacitar para fazer autoconhecimento Ok Que é o que você veio de algum modo buscar hoje aqui De algum modo Não é? Em cada fase Em cada fase dessas A gente tem que se capacitar Para fazê-la Para desenvolvê-la Não é? Porque cada uma dessas fases Tem suas ferramentas próprias Tem sua lógica própria Ok Isso Mas então ela está embutida necessariamente em cada fase Você tem que estar fazendo o melhor possível Agora lembra O tempo é o tempo que se tem E o melhor a fazer É fazer do que esperar Estar querendo fazer perfeito Não é? Eu estou capacitado 50% Mas então você vai fazer uma avaliação 50% Se você sabe disso Tem essa consciência Você vai decidir sobre aquilo Sabendo que está correndo mais risco Do que alguém que tem mais capacitação Fez uma coisa mais perfeita Mas se foi o possível É melhor fazer do que não fazer Compreende? Faz sentido para você? É Eu vou colocar em todos eles Capacitação Obrigada pela sugestão Está incorporado É, todos eles Eu também acho que ele falta ali A habilidade E o outro Experiência Veja só O restante para mim está tudo completo Está tudo direitinho Esqueci seu nome Tadeu Morelli Tadeu Autoconhecimento Sobre seus talentos Suas habilidades Suas competências Suas aptidões Suas atitudes Seus valores Suas crenças Está tudo dentro do autoconhecimento Bastante amplo É isso tudo E mais coisas que você vem descobrir Que precisa se conhecer Sua capacidade Sua inteligência emocional Suas outras inteligências Então está aqui no autoconhecimento Tudo bem Tá Que mais? Meu nome é Marcelo Oi Marcelo Aproveitando o gancho do amigo Assim do colega E o seu gerenciamento está perfeito Eu acho que é esse mesmo Assim Mas assim No meu ponto de vista Eu acrescentaria a questão da oportunidade Às vezes você está preparado no momento Na situação No seu emprego No seu trabalho Onde seja Até mesmo em casa Você encontra dificuldade De encontrar oportunidades Inteligência de mercado Entendeu? Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Assim Eu tenho 27 anos Entendeu? Muitas vezes eu encontro barreiras Até mesmo preconceitos Entendeu? Como assim Você não é capaz Você é muito novo De assumir um Um cargo Que às vezes Precisa de experiência Entendeu? Ok É nesse ponto que eu falo O que eu sugiro Você ao ouvir isso fazer Acolher Respirar Verificar Como é que você pode No seu tamanho Demonstrar Sem hostilidade E sem confrontação Que você pode Que você é capaz Veja Você fala que é jovem E tem preconceito Pela juventude Escutei idosos Dizendo que tem preconceito Com relação a idade Eu sou mulher E já escutei Várias vezes O maior empecilho Que eu enfrento Os maiores desafios Que eu enfrentei Ao ingressar Na engenharia Não foram Gerados Pelos operários Que sempre Que sempre me respeitaram Me acolheram Muito bem Então assim Sempre a gente Vai encontrar Pessoas que dizem Você não pode E você vai encontrar Os caminhos Por inteligência de mercado Por inteligência emocional Por conhecer sua potência E por desenvolver A habilidade De fazer o outro saber Que você pode Não é? Correto Correto Respondeu Muito obrigada Ainda bem que eu respondi bem Sorte minha Escapulir Alguma dúvida adicional? Bem Não, espera o estatístico Não, não vou terminar não Só vou falar que Em função das coisas Do interesse A gente vai programar depois Outras palestras desse tipo Essa é a primeira Que a DEP está fazendo Tá? Ela falou A gente vai condensar mais É um assunto interessante E a DEP A primeira que você faz Aqui com a gente Né? Ei Fátima É a primeira Então vamos Mais na frente Vamos fazer Outras palestras Do gênero Tá? Então Deixa que eu distribuo Fátima Deixa que eu vai Falando as suas coisas Um processo de desenvolvimento De carreira Em grupo Com coaching Ele é constituído De 12 encontros De 3 horas Né? Este seria Alguma coisa Sintética De um processo De 36 horas Feito em 3 Que eu queria Que vocês experimentassem Eu pudesse dar Uma pitadinha De ferramenta Para cada momento Porque quem quiser Percorrer sozinho Consegue E nisso Meio e fim Então A pretensão A intenção Foi Deixar uma contribuição Para vocês Para que vocês Possam operar Autonomamente Né? E quem tiver dúvida E tal Recebeu lá O meu Marcador de livro Tem lá e-mail Tem o facebook No facebook No facebook A gente explica isso O facebook Todo dia Segunda, quarta e sexta A gente posta Alguma novidade Alguma coisa Tem uns outros Filmetinhos Que vocês podem assistir Podem perguntar Eu respondo Aberto Fechado E eu estou Deixando agora Uma avaliação Para vocês responderem Porque para mim É importante Que vocês retornem Faltou uma única pergunta Que não está escrita Para eu poder Fazê-la verbalmente E vocês usarem o verso Digam Da oportunidade De melhoria Deste Deste encontro Como ele pode ser melhor Para vocês Aí assim Eu vou já De antemão Agradecer a vocês A resposta Não é? E a presença Muito obrigada Aplausos 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 Aplausos